Não sei se foi sincera quando me desaparece Não sei se foi a lua ou alguns copos de cerveja Mas esse teu sorriso já não sai da minha cabeça Agora eu tô a caminho e nem sei o que vou falar Eu sei se já saiu ou se ainda tá no par Porque é madrugada e eu vou pra tua casa Me espera, meu bem, não dorme não Que eu tô jogando no seu prédio Me trouxe aquele de remédio Que é pra te recompor Vem, desce então Que eu tô Sozinha aqui no térreo Vem sem pressa que eu te espero Pra te chamar de amor Não sei se foi sincera quando me desaparece Não sei se foi a lua ou alguns copos de cerveja Mas esse teu sorriso já não sai da minha cabeça Agora eu tô a caminho e nem sei o que vou falar Não sei se já saiu ou se ainda tá no par Porque é madrugada e eu vou pra tua casa Me espera, meu bem Não dorme não Que eu tô Na porta do meu prédio Me trouxe aquele de remédio Que é pra te recompor Vem, desce então Que eu tô Sozinha aqui no térreo Vem sem pressa que eu te espero Pra te chamar de amor Não dorme não Não dorme não Que eu tô Me trouxe aquele de remédio Que é pra te recompor Vem, desce então Que eu tô Sozinha aqui no térreo Vem sem pressa que eu te espero Pra te chamar de amor Na 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 na